Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo que eu até sei lá, vocês podem ativar o atalho da lanterna aqui no seu Poco M3. Muitas pessoas acabam aí querendo facilitar acesso a certas funções, como câmera, lanterna. E para isso, alguns aparelhos como o Poco M3 desenvolveram atalhos para acessar essa função de um jeito mais fácil. E uma delas é a lanterna que eu quero estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. É a maneira mais fácil de você estar ativando a sua lanterna, o atalho da lanterna. Aí como você faz esse processo pessoal? Bem simples. Primeiramente você procura acessar as configurações do seu Poco M3. Acessou as configurações, você pode estar descendo e procurando pela opção de configurações adicionais. Achando essa opção, você clica nela e vem até atalho por gestos. Clicando em atalhos por gestos, vai aparecer a última opção de ligar a lanterna. Vindo aqui, você vai ativar essa função. Ativar essa função. Agora se você quer ativar a sua lanterna, você vai estar pressionando duas vezes o botão de ligar e desligar. Que no caso, é o botãozinho Power aqui. Vou pressionar ele duas vezes. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem estar vendo, você vai estar clicando duas vezes e você vai estar ligando a lanterna. Para desligar. Certo? Então, só tomar cuidado que algumas vezes você pode estar mexendo. Você clica aí e acaba desligando o aparelho. Se você clicar, por exemplo, você está aqui. Você clica devagar. Desligou. Tá? Então, vocês tem que clicar bem rápido aí. Para não estar bloqueando o seu aparelho aí. Tá? Mas é um atalho bem interessante que você pode estar ativando aí no seu Poco M3. Tá, pessoal? Então, é basicamente isso o vídeo. Vou deixar ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar de venda aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.